Um garoto de 11 anos de idade está desaparecido desde ontem na cidade de Pombal, no sertão. A preocupação da família é porque Eric Muniz é autista. Ele faz uso de medicação e precisa de cuidados especiais. A criança foi vista pela última vez perto do parque de vaquejada da cidade. Se você tiver alguma informação, entre em contato com a mãe dele ao 999-830843. O nome dela é Gracineide Muniz.